Lisboa, capital de Portugal, é um dos principais destinos de jogadores brasileiros que vão para a Europa. E esse foi o caminho traçado por Matheus Pereira, que além de jogar, admira muitos pontos turísticos da cidade, como a famosa Torre de Belém. Matheus está no mesmo time que revelou ninguém menos que Cristiano Ronaldo para o mundo. E quem quiser tirá-lo do esporte de Lisboa, Lucas, olha só, terá que pagar uma multa milionária. Ele é habilidoso, se diverte quando deixa todo mundo para trás. Na cara do gol, não brinca. Ah, eu sou um cara rápido, explosivo, que gosta de partir para cima do adversário e fazer gol. Moleque sorridente, vaidoso. Eu quero ser o Matheus, quero usar as minhas coisas, quero fazer meu estilo, quero fazer minha moda e tal. A figura do boleirão brasileiro. Mas não se engane, a história de amor entre Matheus Pereira e a bola só deu certo em outros gramados. Foram os portugueses que descobriram o Mineirinho de Belo Horizonte depois que ele veio morar aqui com os pais. O moleque, que já era bom de bola, tinha só 13 anos quando começou a treinar na Academia de Jovens do Sporting de Lisboa. Hoje, seis anos depois, o clube que revelou ninguém menos que Cristiano Ronaldo, aposta em Matheus, um brasileiro, com uma grande esperança de um futuro com muitos gols por aqui. Para preservar a joia, o Sporting assinou com ele um contrato até 2020. O que mais chamou a atenção foi a cláusula de rescisão, quase 200 milhões de reais. O esporte fantástico conheceu a casa do jovem dono do acordo milionário, mas que leva uma vida sem luxo. Por aqui, a riqueza é a família. E que família! Além do pai e da mãe, são cinco irmãos que Matheus faz questão de apresentar um a um. A família Pereira leva a sério a ideia de ficar junto. Eu acho que eu com a minha família, eu consigo chegar mais longe. A família lida com Jesus, temos que ir. É isso aí. Coisa boa, hein? É união até na hora de dormir. Ou tentar dormir. Quatro irmãos deitam um do ladinho do outro. Quando os caras dormem aqui, você acorda, você vê os caras sonâmbulos aí, falando de madrugada sozinho aí. Esse aqui falando a madrugada toda. Esse aqui um GD, você estava falando inglês aqui no quarto aqui. Eu disse, porra, o cara está falando inglês aqui. Às vezes a gente discute muito aqui dentro, briga. E dormindo? Ninguém dorme, não? Dorme, lá para as duas, três. Na carreira do Matheus, o pai Alexandre é o conselheiro número um. O sucesso vem com persistência e com a palavra chamada paciência. Mas nem ele foi capaz de segurar certos excessos normais da idade. O jovem vai na onda de Daniel Alves e Neymar. Astros brazucas que chamam a atenção também na hora de sair de casa. E se na bola ainda falta muito, no guarda-roupas nem tanto. E você acha que os seus pais iriam usar uma camisa dessa aqui assim? Ah, eu não acho não. Eu tenho certeza, cara. Hora do almoço. No cardápio, purê de batata, salada e bife. E prefere comida portuguesa ou brasileira? Brasileira. O Brasil deixa a saudade, mas o futuro está desse lado do oceano. Aos 19 anos, depois de toda a adolescência passada aqui, Matheus e Portugal já ficam bem na foto. Tão bem que ele até considera defender os lusitanos dentro das quatro linhas. Eu jogaria em Portugal, sim. Um país que me trata bem. E isso tudo, acho que seria um pouquinho da minha gratidão para com eles também. Mas isso é papo para a próxima entrevista. Por enquanto, o que Matheus Pereira quer é ser o cara de outra nação. A da bandeira verde e branca do esporte. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti